Fala pessoal, você fez o Brian, mas hoje eu estou de volta em mais um episódio Da nossa cura da série, bem feio, nós começamos 8 episódios Aqui na nossa série, cara Eu tô com 4 trilhões, uu rapaziada 5 trilhões Olha lá, mano Muito engraçado, cara Nós estamos gravando, 5 minutos de vídeo Eu tô trazendo pra vocês, vocês são o que? Eu tô descobrindo a CIS, cara Meu Deus Já recomecei, galera O Vox Nossa Pega Nossa Senhora Merdeu 10 trilhões 10 é igual a 4 Deixa eu ver Gente, me igual a 1 trilhões Eu tô com a abelha encantada, pessoal Um abelha encantada e bons de vinho, cara Meu Deus do céu Lembra que ali Um minuto, tinha 8 pessoas A gente não foi pro tono, né? A gente foi pro tono já Meu Deus Vou tá 13 minutos Ué, e quando fica ansilado, você tá brincando comigo A mulher terminou o encontro comigo pra voltar com o ex-namorado Por causa que ele jogou um de mim pra partida Pedra, papel, tesou E com essa mulher na cabeça, minhoca Você vai ficar caro O corpo porcaria do ex-namorado Por causa que ele jogou um de mim pra partida Então, joguinho 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 Pelo amor de Deus Olha, olha Eu fiz jogo este O fardo meu nosso estilo Quem que joga Joguinho Joguinho Eu sou um HD, mas Pelo amor de Deus Eu tive um escarambra Eu acho que ele encontrei a cinema Uma sezão minha Pelo amor de Deus Você é meluco Uma noite de horror Pelo amor de Deus E se vai passar uma da manhã Uma história de amor que vai passar às dez da manhã Eu assisti um filme romântico no cinema às dez da manhã Ai, que engraçado, velho Crime, um filme Eles mataram a mulher E me fez entrar em Alvarenga Mas agora Isso Já Vou apresentar em Alvarenga O filme O melhor cinema na sociedade Um filme O filme Seja, amor O filme A A E aí 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 E aí